Carleano Divulgações Tá esquentando o clima, subindo o calor Ela corta o barato, fala, para E ela fala, tira, tira, tira Essa mão boba, tô ficando louca Tô ficando louca E ela fala, tira, tira Essa mão boba, tô ficando louca Tô ficando louca E ela fala, tira, tira, tira Essa mão boba, tô ficando louca Tô ficando louca E ela fala, tira, tira, tira Essa mão boba, tô ficando louca Tô ficando louca Se eu quiser Eu chamo ela de neném, ela me chama de meu bem E a gente namora na base do genininho Eu chamo ela, ela me chama de meu bem E a gente namora na base Tá esquentando o clima, subindo o calor Ela corta o barato, fala para, para amor Tá esquentando o clima, subindo o calor Ela corta o barato, fala para E ela fala tira, 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 tira Essa mão boba, tô ficando louca Tô ficando louca e ela fala tira, tira Essa mão boba, tô ficando louca Tô ficando louca e ela fala tira, tira, tira Essa mão boba, tô ficando louca Tô ficando louca e ela fala tira Essa mão boba, tô ficando louca Tô ficando louca Mais uma assim, ó Ai, que delícia Vamos aí, fica Vão te pegar de jeito Te levar pro meu apelo Vai, Vitória Te fazer um Enfim Até o dia amanhecer O Enfim que é muito bom E é fácil de aprender Vai Venha comigo agora Que eu ensino pra você, vai Enfim que é 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 Enfim cá, enfim cá, enfim cá, enfim cá Vou te pegar de jeito, te levar pro meu apê Te fazer um Enfim cá até o dia amanhecer O Enfim cá é muito bom e é fácil de aprender Venha comigo agora que eu ensino pra você Enfim cá, enfim cá, enfim cá, enfim cá, enfim cá Enfim cá, enfim cá, enfim cá, enfim cá Assim cê mata o papai Enfim cá, enfim cá, enfim cá, enfim cá Enfim cá, enfim cá, enfim cá, enfim cá, enfim cá Legenda Adriana Zanotto